A gente precisa procurar também as frutas da estação nesse friozinho. Eu dei uma dada, dei uma pesquisada aí, verduras, legumes também. Olha só, tô com uma listinha aqui das verduras mais em conta. Tem agrião, couve, espinafre, chicória, rúcula, legume. Tem batata doce, milho verde, brócolis, mandioca, abóbora, abobrinha. Então tem uma infinidade de opções. A gente tá aqui numa banquinha de frutas. Vou falar com a feirante aqui, a Cíntia, que disse que sim, que tem preço caindo, né? Apesar de tudo estar nas alturas, mas como a gente tá nessa estação mais friozinha, Cíntia, o que que caiu de preço? O que que manteve? Como que dá pra economizar? Bom dia. Bom dia. Hoje nós temos o moranguinho, que nós já estamos na época. O moranguinho, ele já esteve 10 reais, de 8 a 10 reais. Hoje a gente pode tá vendendo ele de 5 reais, 5 a 6 reais. Um moranguinho de qualidade, né? Nós temos também o limão, limão Itaiti, que também estava em alta. Hoje já está mais em conta. Hoje a gente encontra 5 reais. Temos a goiaba. Essa goiaba aí é nossa, né? Daqui do estado de Goiás. Ela tá 12 reais o quilo. Então assim, é uma goiaba de qualidade. Tem sabor, é aquela bem docinha. E o maracujá também. Maracujá tá ótimo. E aí, Cíntia, são muitas opções. A banca dela aqui tá bonita demais. Agora a gente quer mais dicas, viu? Pra poder economizar. E por isso, a gente convidou aqui uma especialista no assunto. É a economista Andréa Magalhães. Bom dia, Andréa. Bom dia, obrigada pelo convite. Dá pra economizar bastante, né, Andréa? Basta pesquisar, bater perna. Como que funciona essa pesquisa boa aí? É, dá pra economizar, apesar dos preços, né? Tem que bater perna, obviamente. Tem que dar prioridade às frutas do momento, né? Agora nós estamos aí com a maçã, um pouco mais barata, mais acessível. Tem o maracujá. Temos a goiaba agora, que tá mais acessível o valor. Então o ideal é você pesquisar de feira em feira, aproveitar o espaço ali do finzinho da feira, né? Onde os produtos já não estão tão bons quanto do início, que são aquelas mais machucadinhas. Então comprar mais barato, que ainda tem muito proveito. A famosa xepa, né? A famosa xepa. E fazer ali com que seu dinheiro renda um pouquinho mais, né? Agora, quando a gente fala de fruta, de legume, de verdura, são alimentos que perdem rapidamente. A gente tem que tomar cuidado também pra não desperdiçar, pra não jogar dinheiro fora, né? Sim. O ideal, Patrícia, é a gente comprar um pouco por semana, se for possível, né? Tem gente que não tem esse tempo, mas assim, então que opte pelas feiras do fim de semana, compre menos fruta, menos verdura, menos legume. E lavar, secar é uma boa, guardar tudo sequinho na geladeira, faz com que essa fruta permaneça mais tempo. E também, né, se optar se comprar na feira, ainda que compre na xepa, já deixa ela limpinha, porque a fruta da feira, ela tem uma duração maior, né? Ela tá mais fresca, mais acessível pro consumo. Então, é uma dica, porque a fruta, geralmente de outros estabelecimentos, ela tem, você vê que ela tá mais branquinha de veneno, ela sofreu mais, ela viajou muito, então ela perde mais rápido. A forma de armazenamento, então, vai te ajudar a economizar. Vai ajudar a economizar, porque garante mais tempo aí, né? Principalmente as folhas. E aquela listinha básica, normalmente quando a gente vai no supermercado, fazer uma compra grande, produto de higiene, a gente leva uma listinha que aí se organiza, né? Pra feira, vale também fazer essa listinha? A lista, ela é premissa, né? Não deve-se sair de casa sem a lista, porque você vê essa imensidão de fruta maravilhosa, que você quer tudo, né? Então, sai, compra aquelas da estação, dê prioridade e aí a gente economiza um pouquinho. As substituições valem bastante também. A gente tem agora a batata doce, a mandioca, como a gente tem outros produtos mais caros, por exemplo, o arroz também, que anda alto, às vezes dá pra fazer uma substituição ali no dia, né? Dá, a gente tem que ter consciência que os produtos subiram muito, né? O ano não foi favorável, o dólar não ajudou a gente, mas... E eles vão ficar, ainda que mais baixos, num patamar talvez um pouco elevado. Então, o ideal é você saber escolher, saber comprar e sair com a lista prontinha. É o arroz, o feijão, o tubérculo e pronto. Não compra além, porque daí a gente estapola o orçamento. Aquela compra pra uma família maior e pra quem mora sozinho dá muita diferença. Quem mora sozinho tem que ter mais cuidado, né? Quem mora sozinho tem que comprar porções, né? Porque às vezes você nem volta em casa, então você tem que usar de inteligência e comprar as suas próprias porções. A família grande não é ideal que compre para o mês todo, porque os preços estão oscilando muito. Então, a ideia é, compra um pouco a cada semana ou no máximo 15 dias e faz valer aí... Matrícia. ... todo o seu esforço mensal de trabalho. Tá certo, Andréia, muito obrigada pela... Eu que agradeço. Oi, a Juliana tem pergunta do estúdio, desculpa, Juliana. Pois é, Patrícia, eu gostaria de comentar com vocês duas aí, aproveitando que vocês estão na feira, esse frio que a gente tá passando agora, né? Já tem aí uns quatro dias que a gente viu as temperaturas caírem muito. Agora, né, frutas, verduras, especialmente folhagens, com certeza a gente vai sentir esse reflexo aí. No máximo, semana que vem a gente já sente esse reflexo, né, Patrícia? Porque o gelo, esse frio mais intenso, acaba queimando folhagens, por exemplo, alface, né? Exatamente. Olha só, a Juliana fez uma pontuação interessante, porque o frio acaba estragando, né, muitos produtos. A folhagem, principalmente, acaba queimando, a gente teve geada em alguns pontos, inclusive, de Goiás. Isso deve elevar os preços para determinados produtos? Talvez as folhagens, né? As folhagens, elas sofrem muito com o frio, elas se queimam e, enfim, querendo ou não, a contragosto, né, da população, pode ser que sim, elas se elevem um pouco o valor aí. Mas talvez não seja nada muito significativo, porque o frio foi rápido, né? Hoje está geladinho, mas já está bem menos que as outras vezes. Mas o ideal é, compra a folhagem, quando comprar, independente do preço, o ideal é que seja mais barato. Lave, seque, guarde assim, é possível e ela dura mais. É um mercado que oscila bastante quando se trata de fruta, verdura, ele tem isso, né, altos e baixos. A gente tem que aproveitar o momento das frutas da estação, né? Em outro momento, nós tivemos aí a banana caríssima, a mexerica caríssima, a pinha, limão e agora não, agora eles já estão aí numa decrescente. Então, o ideal é você aproveitar as frutas de época, assim como qualquer outro produto e usar de inteligência para consumir. Perfeito. E lembrando, Juliana, que a gente está num período de seca, né? Então, a umidade relativa do ar, ela está muito baixa. Procure, então, se hidratar. Isso pode ser feito com a água, principalmente, mas também com frutas, né? Tem a melancia, tem a mexerica que está mais barata, a laranja, esses cítricos, né, estão mais em conta. Tem a maçã também, rica em água aí. É uma forma da gente se hidratar, de manter a saúde também. Então, é economizar, comer bem, né, e manter a saúde em dia. São várias dicas aqui, lembra, a xefa é sempre mais favorável, viu, Juliana?